Veja agora como vai ser o passo a passo da sessão de pronúncia hoje que vai decidir se a presidente afastada Dilma Rousseff vai ao julgamento final no Senado. Os detalhes da sessão foram definidos pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, também com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e com líderes partidários. A cada quatro horas de sessão vai ter um intervalo de uma hora ou qualquer tempo determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. As questões de ordem levantadas devem ter até cinco minutos e a resposta vai ter o mesmo tempo. A defesa e a acusação não podem apresentar questão de ordem. Após as manifestações do advogado, da presidente afastada e do relator do processo do impedimento, começa a votação, que vai ser nominal e aberta. É necessário metade mais um dos senadores presentes para que a denúncia contra a presidente afastada Dilma Rousseff continue. Caso contrário, o processo será arquivado. Se a denúncia for aceita, a acusação e defesa serão intimadas para apresentarem, em 48 horas, as alegações. A partir daí, deve ser confirmado, dia 29 de agosto, o julgamento final. As decisões do ministro Ricardo Lewandowski não podem ser questionadas no plenário do Senado Federal. Neste momento, está acontecendo a leitura do relatório pelo senador Antônio Anastasia e, após o intervalo, a previsão é que os trabalhos da sessão de pronúncia sejam retomados às duas da tarde. Mais informações durante a programação da TV Justiça e também no Jornal da Justiça, segunda edição. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E quem está aqui para conversar conosco é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu queria que você explicasse para a gente melhor, a gente já viu alguma coisa aí na reportagem, nas reportagens que foram feitas pela manhã, que o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo, assumiu a coordenação dos trabalhos no Senado hoje. Qual é o papel dele desde o início da abertura até o final da sessão? Bom, ministro, é importante que a gente, antes de tudo, esclareça que o processo de impeachment, na verdade, impeachment trata-se de um julgamento político, mas o processo de impeachment é um processo jurídico. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ele já assumiu a condução dos trabalhos a partir do momento em que houve a admissibilidade da acusação perante o Senado. Houve, então, o próprio senador, presidente, passou a administração da condução dos trabalhos para o ministro Ricardo Lewandowski. E por qual razão isso acontece? Isso acontece para dar maior segurança jurídica e para que os princípios constitucionais que são aplicáveis ao caso sejam efetivamente observados e, com isso, evitar a judicialização desses temas perante o Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ele, até o momento, ele decidiu questões que foram apresentadas, recursos de senadores contra os trabalhos da Comissão Especial. E, na sessão de hoje, especificamente, ele também vai decidir questões de ordem. Então, a gente também precisa, na verdade, deixar claro que o ministro, nesse momento, ele não atua como o julgador do impeachment. Ele está atuando, ele vai ali resolver essas questões de ordem, mas ele, basicamente, administra os trabalhos ali na condução da sessão. Inclusive, a própria, o processo de impeachment como um todo, como eu falei, é um processo jurídico, está previsto na Lei 1079, que é de 50, e tem também ali todo o seu rito definido com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 378. Então, são essas as diretrizes do julgamento de crimes políticos que é feito por meio do processo de impeachment. Numa fase posterior, que, na verdade, nós estamos na fase da pronúncia, a sessão de hoje é exatamente para saber se, e a pronúncia significa, Érica, saber se haverá o julgamento pelo plenário do Senado. Então, passada essa fase, aí o ministro Ricardo Lewandowski, ele assume a presidência do julgamento, lembrando, como eu mencionei, que, na verdade, os juízes desse caso, os juízes que têm competência para julgar a presidente da República por crime político, são os senadores. Então, a atuação do ministro Ricardo Lewandowski é apenas de coordenação dos trabalhos, ele não é o julgador apenas para fazer essa distinção, então ele coordena os trabalhos, mas ele não é o juiz da causa, porque os juízes são os senadores. Ele fica até o fim da sessão? Ele fica até o fim da sessão. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Essa semana a gente se encontra novamente. Estaremos aqui.